Olá, tudo bem? O meu nome é Abramar, sou a inteligência artificial do canal Dicas de Informática Shopping. Estou aqui convidando você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, deixar para mim aqui o seu like, deixar para mim aqui também o seu comentário. E seguir a gente nas nossas redes sociais, é com você quem... Obrigado Abramar pelas informações sobre as nossas redes sociais. Então galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar para você como formatar o seu computador com o Windows 7. Lembrando pessoal, vou utilizar aqui um simulador, porém o processo vai ser o mesmo que você fizer aí no seu computador, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da nossa fanpage no Facebook, para você aí acessar. Caso você tiver alguma dúvida, como que você acessa pela BIOS do seu Windows, para você dar o boot, tanto pelo pendrive, quanto pelo CD, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a simulação com vocês e aí vocês vão acompanhando ao decorrer do vídeo, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, ó. Vou abrir aqui o meu simulador. No caso aqui, eu vou dar um play nele para ele iniciar aqui o processo de simulação, tá bom? Então vamos lá. Eu vou clicar e vou pressionar a tecla Enter nessa primeira tela que aparece do Windows, tá? Ele vai começar a carregar. Ele começou a carregar. Você percebe que ele vai aparecendo algumas mensagens para você aqui na tela, tá? Então você vai aí fazendo conforme eu estou mostrando aqui no tutorial. Aqui no caso, você vai escolher a opção que você quer. No caso aqui, como é um simulador, ele não tem opções, tá? Então eu só estou mostrando aqui, mas se você caso, por exemplo, ah, eu quero Português Brasil ABNT2, né? Então eu vou clicar simplesmente na opção teclada que é ABNT2 e vou clicar aqui, tá? Se você caso idioma, também você vai clicar aqui, ó. ABNT, ABNT2, idioma do computador, Português Brasil, tá bom? Então, tá? Você fez isso, você vai clicar aqui em Avançar, Próximo ou Continuar, dependendo aí como aparecer para você, tá? Você fez isso, ele vai aparecer aqui para você, essa tela também. Você também vai clicar nessa tela aqui, tá? Pode ser também Avançar, Continuar, enfim, vai aparecer para você aí um determinado nome, tá? Então, ou o seguinte, tá? Ou o início, enfim, aí depende, você vai clicar, ele vai iniciar para você o processo de formatação. Aqui nessa tela, você vai aparecer aqui para você, ele pode aparecer para você várias opções. Aqui no caso, como é um simulador, ele não aparece. Mas ele pode aparecer para você aí várias opções de modo de formatação, modo de CD, tá? Se você estiver fazendo para o CD, ele pode ter algumas versões. Exemplo, lá, vamos supor que eu quero instalar o Windows Home, ou quero instalar o Windows Pro, né? Ou, enfim, qualquer versão do Windows, vamos supor que tem aqui, tá? Então, eu vou clicar simplesmente aqui, na versão, vamos supor que eu escolhi uma versão, e eu vou clicar aqui em Avançar, tá? Cliquei em Avançar, agora eu vou vir para essa área, que é a área de Termos e Condições da Microsoft. Eu simplesmente vou vir aqui, ó, Li, tá? Li e Aceito os Termos e Condições da empresa Microsoft, enfim, tá? Você vai ler aqui os termos, tudo bonitinho, vai clicar aqui em Aceito, tá? Você vai clicar aqui em Avançar, tá? Aqui no caso, eu tenho duas opções, eu posso fazer uma restauração, mantendo meus arquivos, utilizando uma mídia de instalação, que no caso é um CD, né? Porque o Windows 7, ele só tem CD, mas tudo bem. E aqui no caso, você vai fazer a instalação limpa. No caso aqui, eu quero fazer a instalação limpa, tá? Então, eu vou clicar aqui, simplesmente, aqui em Instalação Limpa. Aqui no caso, eu vou selecionar o HD. Se caso aparecer mais de um HD para vocês, tá? No caso aqui, apareceu um. Mas se caso aparecer um, dois, três, até cinco, você, cinco ou até mais, você vai ter aqui do lado do HD, você vai clicar nele e vai ter uma lixeirinha aqui, vai aparecer tipo um Xzinho, tá? Vermelhinho. E aí você vai clicando e ele vai excluindo para vocês, que são repartições que ele vai criando pelo sistema, tá? Aí você faz o seguinte, você clica nessa opção, nessa lixeirinha, vai excluindo e vai deixando sempre a que tem mais. Exemplo, aqui o HD, vamos supor que ele tenha um tera, tá? Aqui tenha quatro gigas, aqui tem cinco gigas. Então, o HD inteiro tem um tera. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar e vou excluir esses de quatro gigas, cinco gigas e vou deixar ele inteiro, né? Vou deixar ele com um tera, tá bom? Então, se existe, eu simplesmente vou clicar agora em avançar ou continuar, ou o seguinte, aí depende do que aparecer para você. Vou clicar. Aqui no caso ele vai começar a baixar alguns drivers, alguns componentes aí do seu, da sua rede, enfim. E ele vai pedir para reiniciar a sua máquina mais algumas vezes, tá ok? Então, vamos lá. Ele vai fazer esse processo. Ele fez esse processo de reinicialização, tá? Agora aqui ele vai reiniciar, tá? Isso pode demorar um pouco aí, dependendo da sua máquina. Ele vai carregar. Fez esse processo aqui, ó, de reinicialização, ó. Ele vai reiniciar e vai perguntar se você deseja dar o boot novamente. Você ignora essa parte e deixa ele correr normalmente, tá? Porque senão ele vai voltar todo aquele processo de novo. Fez isso, você vai esperar um pouquinho, ele está carregando. Aqui no caso ele vai carregar novamente e vai reiniciar novamente, tá? Fez esse processo, ó, ele está reiniciando de novo a máquina. Aí aqui no caso você vai ver que ele vai carregar algumas, algumas vezes, né? Ele vai ficar mudando de tela. Agora aqui você vai colocar o seu nome, né? Ou o nome da sua empresa, enfim, o que você quiser colocar aí, tá? Vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui o meu nome. Vou clicar aqui, ó, em seguinte, tá? Ou avançar ou continuar aí, dependendo do sistema que você estiver utilizando. Aqui no caso ele vai pedir pra você, se você caso quiser colocar senha, você vai digitar a sua senha aqui, ó. Você vai digitar uma senha aqui, tá? E vai repetir a senha aqui embaixo, tá? Mas no caso aqui não há necessidade. Mas se você quiser, você vai clicar aqui em avançar. Aqui você vai escolher configuração de rede, tá? Então, presta bastante atenção aqui na hora que você for fazer essa configuração, tá? Por quê? Porque aqui nós temos algumas outras opções, tá? Então a gente pode escolher aqui também, às vezes, se você não quiser, se o computador não tiver acesso à internet, enfim. Aí você faz a configuração, se você quiser fazer a configuração de instalação por driver manual, você mesmo faz, tá bom? Driver de rede, enfim, tudo. Agora, se você tem, no caso, conexão com a internet, minha recomendação é que você clique nessa opção aqui, tá? Clicou aqui, ele vai configurar pra você data e hora, tá? Você vai escolher aqui a sua data, a sua hora, a sua local, enfim, tá? Brasil, enfim. Você escolhe aqui e aí você clica em avançar ou continuar. Fez isso, você vai escolher aí a opção que você quer fazer a configuração de rede, tá? Aqui no caso nós temos redes comerciais e rede doméstica, tá? A rede comercial é pra quem tem empresa, enfim, quer ter um, né? Se você quer ter aí, você tem uma empresa, então você vai clicar aqui pra você fazer a formatação, tá? Você clica aqui pra ele fazer aí a instalação da sua rede e ele faz aí as configurações necessárias. Aqui no caso, rede doméstica, ele faz a mesma coisa, então ele vai fazer também a busca aí de configuração de rede doméstica, tá? Então vamos clicar aqui em rede doméstica, ele vai iniciar, você vai esperar um pouco que ele vai fazer algumas outras configurações, ele vai reiniciar agora e agora ele já vai abrir pra você aí o seu Windows, tá ok? Então galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, desce aqui embaixo, deixe o seu like e ative o sino das notificações pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. E como é de costume, nós nos encontramos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. E tchau tchau, até a próxima!